Olha, eu já estive em várias edições da Feira da Faz e eu fico surpresa porque cada vez mais as edições estão mais prontas, preparadas, com mais diversidade e é muito importante esse evento para a movimentação da economia local, para apresentar para o público os produtores, as pessoas que fazem os produtos, que oferecem os serviços, você tem um contato direto com esses produtores. Então, assim, é um evento imperdível para a gente ajudar a fomentar a economia da nossa região. Através dela, a gente ganha um alcance, nós somos notados. Dá para as pessoas perceberem que existe o consumo consciente, o artesanato e que é bonito, que é agradável, que é em conta. Então, assim, sem a Faz, ela é um veículo. Então, sem ela, a gente não iria ser conhecida, não iríamos ter novos clientes, as pessoas não iam aprender que consumir conscientemente faz bem. Então, eu sou muito grata a Faz por isso. Era na Caruca, Satira Mapa Cama. Aqui na Faz é onde o meu trabalho, ele é reconhecido e ajuda muito na questão do empreendedorismo. E essa é a Feira da Faz. Oi, gente! Meu nome é Cari Mabel e eu estou passando aqui para falar para vocês que eu amei a 33ª edição da Feira da Faz. E olha, se você ainda não conhece, nunca foi, fica aí o convite para participar, porque é uma feira feita para a família inteira, para os amigos, para você se divertir e aproveitar e conhecer produtos da nossa região, aproveitar a gastronomia local, que é maravilhosa, muita música, palestras, enfim. É o evento feito e pensado para o empreendedor local e para a família inteira.